Mudando de assunto, toda gestante deve realizar exames durante a gravidez. A gente sabe disso, né? O doutor Gustavo Turino sempre fala que é importante. Um desses testes é para identificar a infecção pelo vírus HIV. Este exame particularmente é importante porque existe tratamento, né? E comprovadamente reduz a chance do vírus durante a gravidez passar para o nenê, né? E também durante o parto ou durante a amamentação. Sem tratamento adequado, estima-se que 15 a 30% das crianças nascidas de mães soropositivas para o HIV adquirem o vírus. Então, é importante esse alerta também. Né, doutor? Boa tarde, querido. Boa tarde, tudo bem? O doutor tá triste hoje porque o filhote tá fazendo intercâmbio. Pois é, foi viajar, deixou a gente aqui um pouquinho. Eita, pai assim, né, gente? Pai assim mesmo. Meio bobo, né? Que idade tem o filhote? 15. 15 anos. Viajou pra fora do país, vai voltar renovado. Você vai ver. Sopa, com certeza. Um aninho passa rápido. É, um torcedor pra passar bem rapidinho. Vamos falar então, né, desse exame pra detectar o HIV durante a gestação. Em que fase da gestação se faz? Lu, eu recomendava que se faça pelo menos duas vezes durante a gravidez, tá? Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Que você faça nos primeiros exames já do pré-natal, pra já identificar o quanto antes, se a pessoa tem. Muitas pessoas, como o HIV não causa nenhum sintoma específico nas fases iniciais, não sabem que estão infectadas. É importantíssimo a gente identificar que elas estão infectadas e poder fazer o tratamento durante a gravidez, como você tava falando ali. Com o tratamento adequado, se reduz e muito a transmissão vertical, que é a passagem do HIV da mãe para o bebê, ou durante a própria gravidez, ou no momento do parto, ou durante a amamentação. Então, se você identifica que a mãe tem o HIV positivo, você introduz o tratamento adequado e vai fazer o tratamento todo durante a gravidez. No momento do parto, o tratamento é um pouquinho diferente. E aí, tem os cuidados com a amamentação, normalmente, infelizmente, ainda se recomenda que essa mãe não amamente, porque durante a amamentação pode ser transmitido também. Então, há solução. Há solução. Desde que a pessoa, a mãe, faça o exame durante a gravidez. Exatamente. Ela deve fazer no início, nos primeiros exames, bateria de exames, que nós vamos comentar, né? Entre esses primeiros exames, logo que descobre a gravidez, está lá o HIV e deve ser repetido, pelo menos, mais uma vez durante a gravidez, para identificar se a mãe, eventualmente, não tinha um exame que ainda não estava positivo, de uma infecção mais recente, ou se ela não se contaminou durante a gravidez. E quais outros exames são importantes na gravidez? Para o acompanhamento do pré-natal, porque a gente tem uma definição, os exames servem para a gente garantir que tanto a mãe quanto o bebê estão bem. Então, a gente tem que saber o tipo de sangue. Muita gente acha que vai causar malformação ou ter um sangue ruim. Na verdade, não tem, mas tem alguns cuidados que a gente precisa ter, dependendo do tipo de sangue da mãe. Exame de anemia. Anemia é uma doença importante na gravidez. Existe o que a gente chama de anemia fisiológica. Então, você deve corrigir isso para o bem-estar dos dois. Exame de diabetes, outras infecções que não são HIV, como, por exemplo, rubéola, toxoplasmose, hepatite. Então, a gente não pode esquecer, hepatite. A transmissibilidade, ela é muitas vezes maior que do próprio HIV. Então, tem cuidado também específico para isso durante a gravidez. Sífilis, um problema público importante, de saúde pública, né? Tem crescido novamente os casos de sífilis congênita. Então, é também exame que deve ser feito no começo da gravidez e repetir pelo menos uma vez. Exame de urina, para identificar a infecção urinária. E exame de tireoide, para que você identifique se a mãe não tem um problema específico, que precisa ser tratado também. Depois do parto, continua com essa bateria de exames? Não, não. Faça tudo de novo? Então, esses exames, no geral, são exames iniciais, tá? Ao longo do tempo, tem os ultrassons, que nós vamos fazer para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Existe um período específico. A gente faz um exame de diabetes simples no começo da gravidez. Mas, depois de um determinado período, você faz um teste com sobrecarga. Que é quando pode aparecer o que a gente chama de diabetes gestacional. Então, você tem que fazer esse exame específico nesse período, que é um pouquinho para frente da metade da gravidez. E aí, repete. Exame de urina, repete alguns exames que são importantes. E, no final, você também repete uma bateria de exames. Na hora que está ali do sétimo para o oitavo mês. Inclusive, faz um exame específico, que é a pesquisa de uma bactéria, que pode causar uma infecção no bebê, para a mãe não faz nada. Que você faz no final da gravidez também. Então, existem vários períodos durante a gravidez. Exames nos primeiros três meses, no primeiro trimestre. Alguns no segundo trimestre. Outros no terceiro trimestre. Após o parto, vai depender se a mãe teve algum problema durante a gravidez. Por exemplo, ela teve um problema de tireoide. Aumenta a necessidade de usar remédio durante a gravidez. Depois, você precisa adequar a dose. Então, você vai precisar fazer um exame no pós-parto. A mesma coisa com relação a se ela desenvolveu diabetes gestacional, anemia. Então, o controle no pós-parto é um pouquinho menor, a depender de como foi o parto. Mas, o mais importante para nós, nesse cuidado, é durante a gravidez mesmo. E quando o doutor fala controle pós-parto, significa a fase de amamentação também? Também. É isso? Isso. É, normalmente, assim, nascer o bebê, em geral, se recomenda fazer uma revisão entre sete e dez dias para acompanhar se está tudo bem. Se for parto hormônio, se for cesárea, cada um com as suas especificações. E aí, se faz a revisão depois da dieta, né? Com o popular dieta, que tem uma duração de 42 dias. Então, nesse período, aí o útero já regrediu o tamanho dele, as alterações específicas da gravidez estão voltando. Aí, você faz uma nova avaliação para identificar se está tudo bem. E aí, essa investigação de diabetes, de tiróide, no pós-parto, a gente faz normalmente nesse período. Entendeu? Ou seja, importantíssimo você se bombardear de exames. A gente tem que lembrar sempre o seguinte também, né, Lu? O pessoal pergunta muito isso. Fala, então, se eu fizer e tiver tudo normal, é 100% certeza que está tudo bem? Não. Existem algumas coisas que ainda assim podem passar e não ser identificadas durante o pré-natal. Então, a gente imagina assim, se você faz tudo isso e ainda corre um risco de eventualmente um ou outro problema não ser identificado, imagina se não fizer. Então, assim, alguns tipos de ultrassom, por exemplo, o pessoal pergunta, ultrassom não consegue ver virtualmente 100% das coisas. Então, eventuais pequenos problemas com uma gravidade, às vezes, grande também, podem passar despercebidos e você se identifica depois que o neném nasce. Problema de coração, por exemplo. A gente falou quando teve a campanha do coraçãozinho lá. Mesmo com os melhores profissionais, eventualmente, você pode ter dificuldade de identificar alguns tipos de malformação cardíaca. E é diferente você fazer um ultrassom no coração do neném, por exemplo, enquanto ele está lá dentro da barriga e depois que ele nasceu, que você está fazendo direto no bebê. Então, assim, você só vai identificar algumas coisas depois que o neném nasceu. Então, tem exames pós-natais, quando o neném nasceu, pode ser que você faça algum exame para complementar. Agora, você imagina quem não faz. Ai, gente. Você fica muito exposto a passar um monte mais de coisa. Por favor, né? A gente já está no ano de 2014, as informações são muito acessíveis a todas as pessoas. Televisão, rádio, internet. Todo mundo tem um aparelho de celular hoje em dia que pega internet em algum lugar. Então, a gente tem informação. E a gente traz sempre um alerta para você, que está grávida, tem seu neném, para que você continue a fazer os exames, né? Aproveitar a tecnologia e o benefício nosso, né? Exato. Aproveitar tudo isso e ficar o mais tranquilo possível. Perfeito. Doutor, fique bem. O filhote volta em um ano. Volta. Eu sei, eu entendo como é que é. Estamos esperando com muita saudade aqui, mas... Bom dia, vamos até. Vou muito mais...